Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com Olá, seja bem-vindo à nossa última aula do nosso curso de introdução ao Python, em que a gente vai fazer o Mexicanator, que é o nosso simulador de novela mexicana. Basicamente, ele vai gerar um pequeno roteiro simples de uma novela mexicana usando só Python e aquela biblioteca que a gente mostrou, que é a Python.x. Então, abrindo aqui a pasta dos arquivos, você vai ver que a gente tem vários scripts de Python e alguns arquivos de texto. O que são esses arquivos de texto? Olha só. Primeiro, o arquivo ações. Cada linha desse arquivo de texto vai ter uma ação executada por cada personagem dentro aí da nossa trama. Depois, a gente tem o arquivo finais, que vão basicamente trazer os finais possíveis para cada personagem. Os locais, ou seja, onde as ações vão acontecer. E também vão ter aqui nomes compostos, ou seja, toda novela mexicana tem alguém com nome composto. Aqui são algumas opções. Temos aqui uma lista de nomes femininos e uma lista de nomes masculinos. Ok? O arquivo principal que a gente vai utilizar é esse aqui, Mexicanator. Ele é o script principal. E só para você ter uma ideia de como vai ficar mais ou menos o projeto final, lembrando que eu não fiz ele ainda completo. Eu vou subindo aqui as atualizações dele no GitHub. Depois é só você entrar no GitHub e procurar por Mexicanator. E você vai poder ter acesso aos melhoramentos que a gente vai fazer. Em geral, a minha ideia é que você mesmo complete o programa, faça correções nos erros que você encontrar, melhoramentos e tudo mais, para você também poder utilizar ele como seu portfólio para quando você for procurar um trabalho. Você pode abrir um repositório público, um GitHub. Se você não sabe o que é o GitHub, dá uma procurada. A gente pode até criar um outro curso para você, se você tiver interesse. Porque realmente é algo muito importante para os programadores. Então vamos basicamente rodar o nosso script aqui e ver o resultado final. Primeiro, ele vai pedir um número de coadjuvantes. Eu vou botar três coadjuvantes. E um número de episódios. Vamos botar aqui então dois episódios. Rodou. Olha só. Girou um docx para a gente da nossa novela. Vamos abrir aqui para ver basicamente o enredo. A gente vai ter aqui tudo um pouquinho colocado junto. Então a gente vai dando espaço. Olha o elenco da nossa novela mexicana. A mocinha é a Mercedes Gutierrez. O mocinho é o João Gutierrez. Será que eles são parentes? Olha só o negócio quebrando tabus aqui. A vilã é a Marisol Conselhadora. Olha só que sobrenome maravilhoso para a vilã. O vilão é o César Guzmão. Coadjuvante é Arthur Assunção. Coadjuvante 2 é a Marimar Gabriel. E o 3 é o Pablito Tedesco. Então a gente vai ter aqui cada episódio contando com várias ações. Mercedes Gutierrez aceita se casar com a Marisol em uma chuva torrencial. Ou seja, o primeiro episódio já começa bem com a mocinha pedindo a vilã em casamento. Algo bem dramático, bem absurdo, como toda novela mexicana precisa ser. E olha só. O João Gutierrez tenta reaver o relacionamento com seu primeiro rebento, seu primeiro filho. César Guzmão à procura de um milagre. Olha só que maravilha. É uma história de amor entre pai e filho. Entre vilão e vilã. Basicamente aqui a gente tem os acontecimentos do episódio 2. E o final da novela a gente vai ter aqui. Vamos ver. Vamos procurar aqui. Olha só. Mercedes Gutierrez esquece todas as desavenças e se casa com a vilã. João Gutierrez esquece todas as desavenças e se casa com a vilã também. Ou seja, virou um trio. Marisol conciliadora se está bem na vida e fica rica e bem feliz porque é o protagonista. Ou seja, não é. Ela virou agora. Lógico, também ela está casada com outras duas pessoas. E o César Guzmão escreve todas as... Ou seja, todo mundo casou com ela. Foi um final bem comum. Mas é bem interessante aqui porque a gente vê que gera algumas saídas engraçadas. Depois a gente pode aumentar a quantidade de ocorrências e situações para a gente ter ainda mais opções bem interessantes. Aqui a gente já aponta um erro. Pode ver que não tem acento nem caracteres especiais. Quando acontece de ter, dá esse erro aqui. Esse não é um problema tanto do Python. O Python tem bastante suporte para isso. Provavelmente é questão da biblioteca. Deixo para você aí pesquisar. Para a gente ver o nosso programa em ação, eu vou apagar esse arquivo porque senão vai dar um erro. Dizendo que na hora de salvar, já tem um arquivo com esse nome. Vamos abrir aqui, então, o nosso script principal que é o mexicanator. Aqui a gente vai ter a importação daquela biblioteca docx, que é o que a gente vai usar. E depois importando todos os outros scripts que a gente tem aqui na pasta. Olha só uma outra estrutura aqui que eu montei para você também. A gente tem um método main principal. E vários outros métodos que serão aqui definidos e utilizados. A gente vai passar mais ou menos por eles. E depois só a chamada do método main. As definições, elas não rodam. As definições, elas são só dizendo o que vai ser. Só começam a rodar quando elas são chamadas. Aqui a gente tem só basicamente isso mesmo de comando, que é chamar o método principal que vai chamando os outros. Outra coisa importante. A gente criou aqui vários objetos. Por exemplo, o objeto personagem. A gente pode ver que o personagem, a classe personagem tem um nome, nome composto. Aqui a gente tem o construtor dele. A gente tem os métodos para garantir a segurança. Get nome, set nome. Get nome composto, set nome composto. E aí depois, todas as classes de personagens, como a vilã, o vilão, a mocinha, o mocinho, o coadjuvante, que você vai criar vários deles. Eles vão receber a herança da classe personagem. A única diferença é que ele vai ter uma variável tipo, que é um atributo chamado tipo, de um inteiro, que você pode depois utilizar para fazer a separação. Por exemplo, o vilão é o tipo 4, a vilã é o tipo 3, a mocinha o 2, a mocinha o 1 e o coadjuvante o 5. Aí você sabe que se o personagem que você estiver comentando for do tipo 5, ele é um coadjuvante. Senão, para futuros, a gente não vai usar isso aqui no nosso código ainda, mas precisa ter uma ideia aí de coisas que você pode implementar no seu futuro. Outra coisa que a gente pode dar uma olhada aqui é a classe que gera o final de cada personagem. A gente vai ver a alinhação, a classe para gerar o nosso documento docx e também o episódio, a classe para gerar o elenco, o episódio final e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, existe uma função no Python que eu também queria mostrar para vocês, que é o debug. A gente pode simplesmente fazer o programa rodar ou a gente pode gerar o debug. O que é o debug? Praticamente, o programa vai rodando linha por linha e você vai acompanhando de acordo com o que vai acontecendo, para você ter uma ideia de onde você pode estar errando no seu código, ou de que maneira você pode até melhorar a situação dele, ou o estado que ele está antes de dar o erro, porque que dá erro às vezes e não dá. Com o debug você pode notar isso. Então, para a gente poder também entender o código principal, a gente abre aqui o Mexicanator e vamos colocar para rodar basicamente aqui. Ok? Então, está carregando. Chamou lá embaixo o nosso método do main, já está aqui na nossa função. Olha só que importante. Eu não vou mostrar aqui, mas a gente vai ver mais para frente a prática. Esse primeiro botão é o continue, ou se aperta F5. Basicamente, ele vai rodar até você encontrar um breakpoint. O que é um breakpoint? Eu sei que é essa linha que está dando problema. Então, eu clico nela para ver o que acontece e onde está o problema. O script vai rodar. Quando chegar aqui no debug, ele para. Se você não botar nenhum breakpoint e clicar no debug, ele vai rodar normalmente como se você estivesse botando o script para rodar, sem o debug. Então, você tem que utilizar os breakpoints. Eu coloquei aqui bem no início da chamada do método, bem só para a gente poder acompanhar. Ele continua, então. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o programa rodar normal até o próximo breakpoint. Não é o que a gente quer agora. Step over, ele é um comando que vai fazer o quê? Digamos que essa linha aqui tem uma chamada de método. No caso, o elenco é passando lista de seleção. Como tem aqui uma chamada de método, não vale tanto a pena a gente trabalhar com ele, porque a gente pode saber que isso aqui está funcionando, a gente quer só passar por cima, você clica. Se não, se você clicar nessa seta aqui para a gente, step into, ele vai entrar na definição daquele método, ou seja, onde está aqui o elenco e vai começar a rodar ele. O step out é mais ou menos para você sair do método que você já está dentro. E também tem o restart que você volta do zero, ou então o stop que você para a execução do debug. Não é um pause, é parar. Vamos começar aqui então. A primeira coisa que acontece é que a lista de seleção chama, esse objeto aqui, lista de seleção, ou seja, vai ser uma lista, recebe, chama esse método de seleção. O que esse método faz? Olha só. Ele vai pedir o número de conjuntos, o número de episódios, vai salvar os dados de uma lista e vai retornar essa lista para a gente. Então vamos, depois, é só um, perdão, o programa está iniciando, passando por cima das declarações, tá? Vamos continuar aqui. Quando o programa estiver rodando normal, a gente entra em mais detalhes. Vamos lá. A lista de seleção vai chamar o método de seleção e aqui vai pedir o número de coadjuvantes. Vamos digitar aqui. Eu quero dois coadjuvantes. Para a gente fazer simples, tá? Para a gente ver como que funciona, eu vou pedir também para colocar só um episódio, ok? Então vai ser o episódio inicial e o episódio final que vai funcionar. Olha só. A gente tem esses dois dados agora e aqui que é interessante do debug. Você não clica em nada, você só pausa o mouse em cima de uma variável e aqui você tem o resultado. Está vendo ali em cima? Está escrito dois. São dois coadjuvantes, um episódio. Então, se a gente deixar aqui, ainda não deu um resultado, mas a gente vem na próxima. Aqui que já salvou, olha, a gente tem uma lista. Vetor na posição zero é dois. Posição um é um e o tamanho dele é dois. Olha que legal, hein? Agora a gente vai para o nosso elenco. A gente vai fazer o casting. A gente vai colocar as pessoas que vão fazer parte da nossa novela. A gente vai passar, então, o número de coadjuvantes, que é a lista de seleção zero, que são dois, e vai chamar o método elenco, salvando o resultado desse elenco na variável casting. Olha só. Primeiro a gente cria um objeto do tipo elenco. Vamos abrir aqui o elenco para a gente ver o que ele tem para a gente. Vamos abrir aqui o nosso objeto elenco. Olha só. O elenco, a classe elenco, ela vai ter uma lista de coadjuvantes, uma lista de mocinha e uma lista de vilões. A gente tem um método de inserir a mocinha. Lembrando, olha só. Você vai receber um string, ou seja, você não vai receber um objeto aqui direto. Talvez seja a melhor opção. Mas vai receber basicamente o nome completo, sendo o nome mais o nome composto. Inserir mocinho, inserir vilão. Basicamente a gente está colocando em cada uma das listas esses fatores. O ideal seria a gente já trabalhar com título. Mas para ser algo mais rápido, eu coloquei as mulheres primeiro. Então na lista de mocinhos, primeiro é a mocinha, depois a mocinha. Na lista de vilão, primeiro é a vilão, depois é a vilã. Aqui a gente recebe getmocinha, getvilã. Aqui a gente tem um método para ver a quantidade de coadjuvantes. No programa a gente vai precisar saber disso, de um outro jeito. Então a gente faz retornar o len dessa lista de coadjuvantes. Lembrando, todo método que faz parte do objeto, a gente tem que botar o self antes. E aqui também a gente tem o getcoadjuvante. A gente recebe o nome do coadjuvante determinado índice. Por quê? Porque ele é o único tipo que tem um objeto para vários deles. Uma lista só e todos são coadjuvantes. A gente vai passar o item e recebe o nome daquele coadjuvante. Aqui a gente tem o método também de listar elenco. Isso aqui vai ser na hora da gente criar e colocar aquela parte inicial. Lembra que estava falando que é a mocinha, que é a mocinha. Então a gente criou uma variável string. A gente recebe primeiro mocinha. O nome da mocinha mais contra barra n. Isso aqui é um pulo de linha. A gente vai garantir que não vai ficar tudo colado. E a gente vai adicionando mocinha, vilã, vilão. E aqui de acordo com o número de coadjuvantes, a gente passa por todos eles. Lembrando que tem que ser índice menos 1. Porque esse índice recebe a quantidade de coadjuvantes. Só que o nosso vetor começa em 0 e termina 1 antes do tamanho. A gente precisa botar menos 1. Toda vez que passa aqui no while, dá menos 1 até chegar a 0. E depois retorna esse elenco completo para jogar lá no nosso relatório. E aqui tem o método get aleatório. O que é o get aleatório? É um método que vai retornar alguém aleatório da nossa novela. Pode ser um mocinho, uma vilã, etc. A gente vai gerar um inteiro aleatório. Que vai de 0 até o número total de personagens. O que são os totais de personagens? São os 4. Que é o mocinha, mocinha, vilão e vilão. Quantidade de coadjuvantes, menos 1. Por que menos 1? Porque a gente precisa pensar aqui, por exemplo. Então, desse jeito. Se o aleatório for 0, vai ser a mocinha. Se for 1, mocinho. Se não, vai até o máximo que a gente pode colocar aqui. Lembrando que o nosso número máximo de participantes começa lá do 0 também. Então, por isso que a gente põe o menos 1 aqui. Poderia também botar o 3. É só para explicar melhor para vocês essa situação. Ou, se não for nenhum desse, vai ser o aleatório. Pega aí o número inteiro. De acordo com o número de coadjuvantes. E retorna ali o coadjuvante aleatório que a gente tiver. Essa, então, é a nossa classe elenco. A gente não vai salvar porque a gente não está mexendo nela. E aqui a gente vai entrar no processo de ler os nossos arquivos de texto. A gente vai ler os nomes femininos, masculinos e o composto. Porque é quando a gente está fazendo o elenco. A gente está usando aqui também o método readlines. Ou seja, esse nome masculino vai receber uma lista com todas aquelas informações, cada um em uma linha. Mas ele já recebe todos os dados do nosso texto. Ok? Então, vamos passar aqui. E, olha só, nomes femininos recebeu essa lista aqui. Pode perceber que do lado está sempre contra barra n. Que é um pouco estranho para alguns. Por que isso aqui está acontecendo? Porque, lembra que a gente sempre pula uma linha para o próximo nome dentro do nosso arquivo? Então, esse pulo de linha é representado pelo contra barra n. Pode não enxergar dentro do texto, mas ele está lá. Então, isso vai acontecer. Eu já fiz mais para frente aqui. Você vai ver uma tratativa para a gente trabalhar com isso. Mas, basicamente, tem a lista dos nomes compostos, dos nomes masculinos. E aqui a gente vai começar a definir algumas coisas. Primeiro, a gente vai pegar o tamanho da lista de nomes femininos. Porque você pode toda hora alterar isso, né? Então, pode ser que ela tenha 10, 20, 30 linhas, 30 nomes diferentes. Então, a gente pega o tamanho e a gente gera um índice aleatório. Que é igual a zero, que começa com um inteiro, que pode começar com zero. Ou, e vai até o tamanho menos 1. Por que? Porque a gente vai passar nessa lista aqui, de zero até o índice máximo. A mesma coisa que eu fiz aqui com os nomes compostos. Só que eu chamei de índice 2. Então, a gente vai criar um objeto mocinha. Que vai receber no construtor o nome feminino com o primeiro índice. E o nome composto com o segundo índice. E aqui a gente vem para o objeto elenco que a gente criou. E põe na lista de mocinhos o primeiro nome da mocinha com o método rstrip contra barra n. Ou seja, a gente vai cortar essa parte da direita. Mas a mesma coisa com o nome composto. A gente criou a mocinha, botou no primeiro lugar da lista. Depois a gente faz a exata mesma coisa com o mocinho. Só que lendo os nomes masculinos. É a mesma coisa com a mocinha. Com o vilão, perdão, com a vilã. E aqui, na hora dos coadjuvantes, é que a gente tem um problema. Porque não sabe quantos coadjuvantes vão ser. Você não tem como saber isso antecipadamente. Sem contar que a gente não quer que todos sejam só mulheres ou só homens. Então a gente quer uma coisa variada. O que eu fiz? Eu gerei essa quantidade, essa variável coadjuvante. Que é igual ao número de coadjuvantes que a gente digitou. No caso, 2. Enquanto o número de coadjuvantes for maior do que 0. A gente vai ficar nesse while. Ou seja, se não tiver resto da divisão por 2. Ou seja, foi igual a 0. Ou seja, coadjuvantes for par. Se índice for par. A gente vai criar uma coadjuvante feminina. E se não for ímpar, a gente cria um masculino. Então a gente coloca tudo no final. E retira aqui. E vai passando pelo loop. E no final a gente vai ter o nosso elenco pronto. Vamos passar aqui então. Sair do nosso método. E passar aqui para o próximo lugar. Que a gente vai gerar o nosso roteiro. Para a gente gerar o nosso roteiro. Primeiramente eu vou enviar o casting. Ou seja, o elenco todo que a gente tem. A gente gerou agora há pouco. Mais o segundo item da lista de seleção. Que é o número de episódios. Caso seleção 1 vai ser 1 episódio. E o resultado vai sair em um string de roteiro enorme. Que a gente vai utilizar mais para frente. Então vamos ver aqui como é que funciona. Esse método aqui que eu criei. Primeiro a gente vai criar um objeto. Uma instanciação da classe episódio. E também do episódio final. Lembrando que toda novela tem que ter um episódio final. Mesmo que ela tenha um episódio. Ela vai ter dois no final. Se você decidir um. Vai ter dois. Porque no final tem um episódio final. A temporada. Que é uma lista vazia. Se a gente vai somando todos os episódios que a gente tem. E um índice que a gente vai ver aqui. Que é um número de episódios. Que serve só para a gente colocar ali no início. Lembra? Episódio 1, 2. Para a gente separar. No enredo. Então a gente faz o que? Faz um while. Que começa com zero. Que seja menor do que os números de episódios que a gente recebeu. Então a gente sempre vai incrementando. Começando com zero até chegar lá. Aqui a gente usa a mesma lógica. Dos locais. Das ações. Faz uma escolha aleatória do local e da ação. E primeiro a gente faz o que? Interação da mocinha com a vilã. Do mocinho com o vilão. Da vilã com a vilã. E do vilão com o vilão. E a gente faz um índice. Para gerar ações. Dos nossos coadjuvantes. No caso. Esse índice 3. Vai rolar até a gente ter aí. É um. Quanto ele for maior do que zero. Ele vai ser algo decrescente. Então tanto que aqui é menos um. A única diferença do que a gente fez ali em cima. É que a gente vai pegar alguém aleatório do elenco. Lembra daquele método que a gente viu. E no final das contas. A gente vai sempre inserir as ações. Com esse método. Usando o método da ação toString. O que é esse método? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir a nossa classe ação. Ela vai ter o personagem 1. Personagem 2. A ação. E o local. Aqui tem o nosso construtor. E os métodos get set. E tudo mais. O get método toString. Ele faz o que? Ele retorna uma string com o nome do primeiro personagem. Mas a ação utilizada acontece. O segundo personagem. E o local em que isso aconteceu. Basicamente ele gera aquela frase que a gente viu no texto. Lembrando que o final. Ele é praticamente a mesma coisa. A diferença é. Que só tem um personagem. E a ação. E a ação no caso vai ser aqueles finais. Que a gente encontrou no arquivo. Que vão ter basicamente um final diferente para cada um. Tentativa. Ok. Então vamos. Aqui a gente faz a leitura dos métodos de final. A gente gera o episódio final. E. Só faltou colocar aqui. O. Só faltou aqui. Inserir final. Vamos botar. A frase. Episódio final. Para a gente ter um. Destaque. Legal. Ok. Salvar aqui. E esse é o bom. Debugar em Python. Python. Como é uma linguagem interpretada. Ele lê linha por linha. O programa não sabe. O que tem na linha da frente. Então você pode. No meio do debug. Trocar alguma coisa. E já salvar. Que vai funcionar. Ok. Aqui a gente fez o final. De cada um dos personagens. Mas os coadjuvantes. Não tem final. No final. E depois. A gente. Assoma. A lista. Assoma. A string da temporada. O. O nosso episódio final. E retorna. Esse enredo todo. Para a gente aqui. Deixa eu só. Saímos aqui. Da string. A gente gera. A gente gera. O roteiro. Então. Próximo. A gente vai. Gerar um objeto. Docx. Da classe. Docx. A gente vai. Gerar. O método. Inserir título. Ou seja. A gente vai colocar. Aquele título. Novela mexicana. Vamos abrir aqui. O nosso. Objeto. Docx. Está difícil aqui. De encontrar. Ok. Gerar. Docx. Perdão. O método. Inserir título. Ele basicamente. Vai usar aquela função. De gerar o título. Do texto. Eu botei um padrão. Novela mexicana. Você pode também. Criar várias. Combinações. Aleatórias. Com arquivos de texto. Daquele jeito. Que a gente viu. Então. Acho que é um primeiro passo. Para você começar. A melhorar. O nosso programa. Depois tem também. O método. Inserir elenco. Onde eu ponho. Completo a novela. Envio o elenco. Para eles. Que vai estar lá. Mocinho. Dois pontos. Que é o que a gente viu anteriormente. E o gerar. Que é o que a gente vai. Adicionar um parágrafo. De enredo. Que vai ser basicamente. Todo o enredo da novela. E salvar com a novela Docx. Você pode notar. Que não teve quebra de linha. Porque um parágrafo. Inteiro. É a nossa novela. Talvez fosse legal. A gente. Toda ação. A gente criar. Um ad parágrafo. Para aquela ação. Uma boa coisa. Para você incrementar. Ok. Então. A gente vai inserir o título. A gente vai inserir o elenco. E a gente vai gerar. O roteiro. Lembrando que eu estou passando aqui. O Docx. Por que? Lembra que a gente usa sempre o self. Nesse caso. A gente vai garantir. Que o self. De todo. Seja o mesmo. Para a gente. Salvar. O objeto final. E dar um print. Novela criada com sucesso. Vamos passar aqui por cima. Olha só. Só para garantir. O roteiro. Ele é bem grande. É aquelas informações. Que a gente precisa. Os episódios. E o episódio final. Passando aqui. A gente vai ter o print. Novela criada com sucesso. Normalmente é muito rápido. Você não vai enxergar isso. Quando você estiver usando o console do Python. Você põe um break. E a gente gerou. Aqui. Olha só que legal. Mais um episódio. Mais uma novela. Com um episódio pequeno. Né. Vamos dar só uma olhadinha aqui. Esmeraldo do bairro. Olha só. A nossa protagonista. Cria o filho bastardo. Com a antiga de Angela Solano Lopes. No meio de uma festa de casamento. Olha só. Cada coisa. Cada ação interessante. E aí. O final. Gente. Praticamente é isso. Espero que. Você já esteja motivado. Para fazer. Várias aplicações em Python. Acredito que. Você tenha mais do que o suficiente. Para começar. E. Em questão de roadmap. O que eu posso fazer agora? Você pode tentar aprender. Por exemplo. A trabalhar com bancos de dados. É a linguagem SQL. É um excelente começo. Para você começar. A. Trabalhar com. Salvar dados. De uma forma. Mais interessante. Você também pode pegar. Para aprender. E utilizar. É. Interface gráfica. Que é os guis. Para o Python. Então a gente tem uma aí. Que é a TK Inter. Né. E também temos aí. O PyQT5. O PyQT5. Que é uma outra. Ferramenta maravilhosa. São excelentes maneiras. De você continuar. Você pode criar. Até sistemas poderosos. Para resolver. Problemas diários. Mas é isso. Espero que. Você tenha. Uma excelente carreira. Excelente sucesso. Foi um prazer. Meio extrair esse curso. Para você. Um grande abraço. E até a próxima. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.